Você está estimulando aqui na área plantar. E aí ela já sentiu esse incômodo, essa coceira de ativação. Esquentou o pé. Então é importante você enfatizar a circulação sanguínea. É normal sentir uma coceira intensa, persistente, quando um ponto é estimulado? Já aconteceu com vocês de você estar fazendo a reflexologia e aí a pessoa fala Ai, meu pé está coçando demais. Espera aí. Começou a coçar o pé, dá vontade de arrancar o pé fora. Muitas pessoas têm essa sintomática. Por quê? Simplesmente porque você está ativando a circulação sanguínea local. Certo? Então quando você começa a ativar a circulação sanguínea, então é normal o organismo reagir para algumas pessoas dando essa sensação de coceira na pele. Então o que você faz para aliviar essa sintomática do paciente? Então você ali intercala entre o relaxamento, a massagem, porque o pé esquentou também. Então o fato de esquentar então ativa ali, mostra que a circulação sanguínea está bem ativa. Mas aí você tranquiliza ele. À medida que você vai estimulando e a circulação sanguínea vai se equilibrando também, alguns pacientes começam a sentir que isso minimiza um pouco. Mas isso pode ser da pessoa mesmo. Porque sabe quando a gente às vezes está fazendo caminhada e aí você está fazendo caminhada intensa ou até correndo mesmo e aí você sente as pernas coçando, a canela. É normal porque ativou a circulação sanguínea. Porém, digamos que você fez a anamnese desse paciente e aí você já detecta ali no histórico de saúde da pessoa que a pessoa já costuma ter problemas circulatórios e aí ela apresenta essa sintomática de incômodo ali. Circulação, ativação da circulação sanguínea. Então você vai ficar atento, vai observando, continua ali com a estimulação e se necessário, dependendo do quadro de saúde, olha de novo, o histórico de saúde, aí você vai talvez indicar, se ela ainda não foi, uma especialista para verificar como está ali o geral da circulação sanguínea dela. Mas a princípio, isso acontece com alguns pacientes. Você está estimulando aqui na área plantar e aí ela já sentiu esse incômodo, essa coceira de ativação. Esquentou o pé. Então é importante você enfatizar a circulação sanguínea. Então aqui, onde tem aqui os chanfros dos dedos, gente, então você vai pegar aqui numa intensidade um pouquinho mais forte do que aquela drenagem suave aqui dos pés. Então você vai pegar aqui numa intensidade de ativar essa circulação, nem tão forte, nem tão fraco, mediano, sempre seguindo como referência os chanfros dos dedos. E aí você pode caprichar nessa lateral, vindo aqui quase até o maléu. Porque aqui você está trabalhando a central, circulação sanguínea central, e aqui na lateral, circulação sanguínea periférica. Porque aí você está melhorando essa circulação sanguínea, tanto central, coração pulmão, quanto periférica, que são os membros inferiores, as pernas.